O novinho tatuado, com carinha de safado Gosta de fuder bem forte, com o tesão do cara Ele bota com vontade, com carinha de maldade Bota, bota com vontade, com carinha de maldade Ele soca com vontade, com carinha de maldade De pistola na cintura e um olha de rancor Me fudeu bem forte, mas foi sexo com amor Me fudeu bem forte, mas foi sexo com amor Me fudeu bem forte, mas foi sexo com amor Pede coxa, zuta, saca lá dentro Me bota de quarto, me ouve gemendo Na volta de quarto, me ouve gemendo Não pode esquecer da minha perna tremendo Na volta de quarto, me ouve gemendo Não pode esquecer da minha perna tremendo Amiga, sabe aquele garoto todo tatuado? Eu fui pra casa dele e me fudeu bem forte Mas foi sexo com amor Mas foi sexo com amor Sexo, sexo com amor Mas foi sexo com amor Sexo, sexo com amor Me fudeu bem forte Mas foi sexo com amor Me fudeu bem forte Mas foi sexo com amor Milha ao beat, sou Mandela Tô Mandela, tô Mandela Tá tocando no paredão Milha ao beat, sou Mandela Tá tocando no paredão Milha ao beat, sou Mandela Tá tocando no paredão Milha ao beat, sou Mandela Tá tocando no paredão O novinho tatuado Com carinha de safado Gosta de fuder bem forte Com o tesão do caralho Ele bota com vontade Com carinha de maldade Bota, bota com vontade Com carinha de maldade Ele soca com vontade Com carinha de maldade De pistola na cintura E um olha de rancor Me fudeu bem forte Mas foi sexo com amor Me fudeu bem forte Mas foi sexo com amor Mas foi sexo com amor Sexo, sexo com amor Me fudeu bem forte Mas foi sexo com amor Me fudeu bem forte Mas foi sexo com amor Milha ao beat, sou Mandela Tô Mandela Tô Mandela Tá tocando no paredão Milha ao beat, sou Mandela Tá tocando no paredão Milha ao beat, sou Mandela Tá tocando no paredão Milha ao beat, sou Mandela Tá tocando no paredão